E aí galera do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo aqui pessoal eu vou passar para vocês aí quanto que custou para mandar consertar um aparelho aí no Paraguai, tá? Qual foi o valor que saiu este conserto? Pessoal, então semana passada eu estava com alguns aparelhos aqui para consertar, alguns eu consegui resolver aqui mesmo e um eu resolvi mandar no Paraguai para aproveitar a viagem, como foi para vocês alguns eu consegui resolver aqui mesmo que não eram problemas tão sérios assim, mas este eu não consegui, mandei para conserto lá no Paraguai e no mesmo dia já haviam consertado o receptor, o receptor que eu mandei para conserto foi o Terra HD da Tocon, né? Terra HD+, ou Terra HD+. Eu já vi muitos aparelhos desses, né pessoal? Muitos aparelhos são muito bons, dificilmente as pessoas que compraram, os clientes, relataram problemas, né? Mas pode acontecer, você sabe que toda marca aí, qualquer aparelho pode sofrer algum problema, né? Pessoal, então o valor, né? O conserto custou, saiu 25 dólares, né? Esse foi o valor que cobraram, 25 dólares. Quanto mais ou menos custa isso? 100 a 110 reais, né? Esse aí foi o valor que custou para consertar o Terra HD. Este valor não é para todos os aparelhos, né? Muito depende aonde você vai levar lá, né? Qual assistência, qual a marca e o modelo do aparelho? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração, né? A faixa de preço também pode variar, como eu falei para vocês. Então o valor aí que custou para consertar o Terra HD da Tocon custou 25 dólares, né? E nos nossos valores atuais aí, com a cotação, 100 a 110 reais é o valor mais ou menos variável aí, tá pessoal? Então é vídeo para vocês aí sobre quanto mais ou menos custou, né? Saiu para consertar um receptor no Paraguai. Galera, valeu, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.